Oi pessoal! 1,2,3 Oi pessoal tudo bem? Oi meu Rogério! Estou mostrando o celular com o Diogo humm belezinha aqui na minha com a minha papinha de de slides eu vou fazer esse como é que parece? Você receita? é esse slime como fazer então mostra para o pessoal o que tem isso ai um sachezinho primeiro de todos é água sachezinho misturar até até sumir e até sumir ai a gente vai colocar isso daqui e vamos primeiro vamos começar tudo com isso não deixa sobrar nem um pouquinho vamos misturar bem até dissolver tudo né sim mas será que já vai virar slime? estranho fui slime neguado já já estranho papai? acho que tá bom agora vamos colocar o outro vamos colocar o outro agora é e aí e aí e aí e aí Não, Marçal, não era pra pôr os dois, era só onça cheia. Nossa, vai ficar muito duro. Nossa, não vai dar certo agora, vai ficar muito duro. Vai parecer um pão. Agora eu não imagine isso, esse pãozinho aí. Nunca mais? Não, porque tinha que colocar o dobro de água, não sei que a gente coloque em outro pote com mais água, mas aí vai guardar onde depois, né? Metade, né? É, não tira metade. Olha gente, desculpa, Marcela, eu também não prestei atenção na Marcela, então ela acabou colocando dois sachês e não era. Gostou mais? Isso foi engraçado. Então o que a gente vai fazer? Eu tirei mais ou menos metade do slime, a gente vai guardar, e aí a gente coloca mais água e mistura de novo, tá? Agora eu torci pra dar certo. Tá todo isso, essas roupas. Deixa eu colocar mais na posta, foi lindo, mas com menos, né? É uma pena que eu errei. Não, mas acontece, porque eu também não perstei atenção em vocês. Foi funny. Meu pai, tá, 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 agora eu tava ficando, tá, tá ficando molinho, um pouquinho molinho. Tava mais molinho do que eu tava. Por que esse balde precisa de ser, de ser deitado, assim ó. Acho que é mais fácil pra misturar. Agora você pode colocar nos brilhinhos, as coisas ali e continuar misturando. A gente vai segurar mais tela, gente, por que ela tá com as camisetinhas, ó. Mota pro pessoal aqui essa camiseta. Abre o braço assim pra gente... Ah, tá, desculpa. Abre o braço assim, ó, bem devagar. Agora é o brilho, olha que lindo. Mostra aqui pro pessoal como é que é esse brilho aí. Espera aí. Tá, tá difícil, né? Mais pertinho. Mais pertinho, mais pertinho. Mais pertinho, mais pertinho. Mais pertinho. Meu Deus. Ok. Vira pra cá. Vira pra cá pra ver. Ah, a camiseta não, a camiseta primeiro, deixa eu ver. E depois esse brilhinho. A minha saia também não adiciona. Onde o lindo que tá ficando? Posso colocar até só esse, sabia? Nossa, que bonito que tá ficando aí. Tá bem bonito mesmo. Tá bem bonito mesmo. Só porque tem esses brilhinhos aqui ó. Agora eu vou colocar essas tinhas aqui. Ai, meu Deus. 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 Eu tô de cenário pra minha mãe de surpresa. Ai, meu pai derrubou a colher dentro do rádio. Foi? 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 Foi o fone aquele vídeo, não foi? Ó, pessoal. Aqui, eu coloquei o brilhinho antes da hora. Porque tava acabando a bateria. Deixa eu ver como é que tá o seu slime. Vamos lá ver de perto, gente. Ah, os brilhinhos tão lindos? Nossa, tá muito bonito, hein, Marcelo? Molém, molém, molém. Ó, meu babyzinho. Você vai colocar qual agora? Agora eu vou colocar esse aqui ó. Vou puxar. Uau. Bonito. Daqui a pouco eu volto aqui pertinho pra mostrar. Você tá dando quindinho pra ele? Nice. Esse tá molinho, hein? O papai, se eu não tivesse colocado o outro desse aí, sabe o que já tá? Já tava, já tava lindo. É perfeito, né? É. Mas tá bom, né? É. É. Parece que eu gosto. Eu gosto disso. Aí, ó. Tá bem doente, né? Esse aí. Esse é o que tem mais. Agora eu vou colocar esse negócio aqui. A... A brilhinha dele. Vou colocar a brilhinha dele aqui. Vou puxar. Vou puxar. Puxar até o fim. Ah, não. Puxa aqui não. Caramba. A couve ainda falta mais, ó. Tá bom. Agora você vai colocar na boquinha dele? Sei. É duro, né? Pera aí. Pera aí que se rosa. Faz assim, ó. Olha, olha. Como se fosse uma... Nossa! Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Parece um menú de pele. Olha, ele tá babando agora, ó. Pera aí Olha aí pessoal como é que ele ficou na barba Vai dar uma barba Deixa eu limpar Não, vou pegar o papel, calma Ah gente, agora Eu acho que tá na Agora não caiu Foi certinho né Que tem que colocar certinho na boquinha dele É que a gente Tava colocando assim ó Aí ele caiu pra fora Assim ó Ah, ficou até assim lá Certo, tá vendo gente A Tata já tá conseguindo Pegar a slime, olha lá Ficou bastante, razoavelmente Ela põe Aperta, vamos ver como é que é Então bem forte né Aperta a cabeça Mostra aqui o bonequinho foi ver como ele tá gordinho já Cheio de slime dentro lá E aí você aperta muito agora O que acontece? E ele salve Já tô conseguindo até só com o dedão ó Já tô conseguindo até só com o dedão ó Deixa eu colocar na boca dele Deixa eu colocar na boca dele Vai pra dentro, vai vai Mostra ele aqui agora Mostra ele aqui agora Como ele tá cheio Ele tá um pouquinho Levanta ele aí Pra gente ver Que não dá pra ver Me levanta Você salva aqui Tem que ir até no pé E na mão Olha aqui gente Tipo quando eu tô com a luz Eu tô com a luz aqui na dança E pronto Papai até aqui não ficou duro né Não, não ficou ótimo assim Deixa eu mostrar pra gente Deixa eu mostrar pra gente Pessoal Porque a gente não viu o seu vídeo do aniversário né Você tá vendo esse vídeo Então pra quem não viu O meu dedo é esse aqui ó O Google Galaxy O Google Galaxy Ele fala aqui ó Você prepara o slime Dá pra ele Depois ele Sorta É legal Você já gostou? É isso Aí vem esse bichinho Vem slime O que eu quero fazer? Ok? E bem E aí como é que ele faz Dá pra soltar Pera Vou mostrar pro sono Aqui Como é que é Pera aí Vira ele pra cá Deixa assim Não grava Assim Vai Vai Pera aí Eu quero ver saindo Sério? É Continua Não Não é assim Brincadeira Isso Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Aqui ó Pra câmera pegar Pera aí Mas deixa ele de pé Aí Vai Como é que faz Pra ele Soltar Pera aí Pera aí Acho que não tem o suficiente Ainda né Pera aí Não Não Assim não Não dá pra filmar Ah Tem que tirar ele daí Tira ele do suporte Queira Pera aí Pera aí Pertão Vamos De pé De pé Pra gente Mostrar Pera aí Tá soltando Tá soltando E vai soltando Que legal hein Olha os brinquedos Olha os brinquedos que o pessoal inventa Hoje em dia Gente Olha que beleza Olha os brinquedos que o pessoal inventa Olha os brinquedos que o pessoal inventa Olha os brinquedos que o pessoal inventa Ele volta Ele volta Legal Assim que ele ficou todo esmagado Pera aí Tem mais aqui Vai cuspir Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like Se inscreva no meu canal Um beijinho E tchau Agora vai ter que dar um banho nele E você também Tchau Tchau Tchau